Pessoal, me tirem uma dúvida. Vocês já ouviram falar de zebra recheada? Não? E de escondidinho de abutre? Também não? Pois vem comigo que agora vocês vão ver. Bem gente, eu acho esta zebra aí morta e para surpresa dela, dentro da zebra tinha o que? Um abutre. Provavelmente já tinha vários abutres ao redor devorando essa zebra e fizeram um buraco. Um deles, guloso, entrou para dentro da zebra para comer os intestinos. E ficou preso. A leoa chegou, os outros devem ter fugido, o infeliz ficou lá dentro. Olha o bicho botando até a cabeça para fora aí. E bem, não sei não, eu acho que essa leoa vai terminar comendo um pouco desse bichinho aí. Na savana não dá para desperdiçar nada não, viu? E como diz aquele velho ditado, na guerra urubu vira frango. Eu penso no fedor, oita fedor da desgraça, o fedor da perfeita fera. Estou aqui a puça, oita fedor, aí quero que ele tire esse cavalo aqui, oh meu Deus.